Olá, boa tarde a todos. Estou aqui para apresentar a todos vocês o nosso curso de extensão Ferramentas Modernas para Ilustração Científica da Teoria Prática, que será ministrado pelo professor Caleb Califre. Antes de apresentar e dar as boas-vindas a todos, gostaria, obviamente, de fazer uma pequena apresentação do contexto desse curso. Esse curso é mais um dos cursos de extensão do Programa de Pós-Graduação Biodiversidade e Evolução da UFBA. Caso vocês queiram conhecer mais, tem mais informações sobre o nosso curso, eu deixo aqui já o nosso site e também nossos endereços, tanto no YouTube quanto no Instagram e Facebook. É o nosso programa de pós-graduação, tem o objetivo de informar profissionais com sólida base em biodiversidade e evolução, assim como o próprio nome já revela. Então, nossos regressos atuam em áreas de pesquisa, docência e gestão ambiental, tanto em relação aos temas inerentes à biodiversidade, quanto às áreas de interface das ciências biológicas. O programa de pós-graduação, seus cursos de mestrado e doutorado estão inseridos em duas linhas de pesquisa, a primeira delas sendo Sistemática e Biogeografia, que abrange estudos sobre taxonomia sistemática, biogeografia e processos evolutivos que moldaram padrões de diversificação intra e intra específicos em diferentes níveis de organização, tanto fenotípico quanto genotípico. Nesta linha de pesquisa nós temos um grande time de professores orientadores nos mais diversos taxons, seja de animais, de plantas, de fungos, então há mais de 20 professores atuando nesta linha de pesquisa. E, na segunda linha de pesquisa, a linha de Biologia Genética e História Natural, onde estão abarcados os estudos sobre aspectos biológicos em geral, morfologia, fisiologia e genética, interações intra e intra específicas, além de interação das espécies com o ambiente. Assim como na primeira linha, essa segunda linha de pesquisa também abarca um grande número de docentes orientadores, são mais de 20, 22 sendo específico, e com as mais variadas temáticas dentro desta linha de pesquisa. Então, sim, caso vocês tenham interesse em ter mais informações sobre nossas linhas de pesquisa, especificamente de cada professor orientador, por favor, visite o nosso sítio eletrônico neste endereço que eu deixo aí para vocês. Nesse sítio, há o link para o currículo de todos os professores, além do contato, então caso vocês tenham interesse em comunicar com algum desses professores, o e-mail está aí disponível no nosso site. Então, para além do nosso time de professores orientadores, gostaria de falar brevemente sobre a nossa grade curricular, né, os nossos cursos de mestrado e doutorado contam com três conjuntos de componentes curriculares, um destes são as disciplinas obrigatórias, sendo duas para mestrado e três para doutorado, as atividades obrigatórias, além de um grande número de disciplinas disciplinas optativas. Então, esses três conjuntos vão compor a base da formação, através de componentes curriculares do nosso programa de pós-graduação. As disciplinas obrigatórias, como eu disse, são três para o doutorado, sendo que apenas duas delas são obrigatórias para o mestrado. São as duas primeiras, processos evolutivos, sistemática e biografia. Então, a terceira, comunicação científica, ela pode ser feita pelo aluno de mestrado, mas ela é obrigatória apenas para o aluno de doutorado. No caso das atividades obrigatórias, que junto com as disciplinas obrigatórias compõem a base da formação dos nossos estudantes, temos fundamentos de redação científica, seminários de acompanhamento de projetos, pesquisa orientada, projeto de dissertação ou tese, exame de qualificação e trabalho de conclusão ou de dissertação ou tese. E, por fim, as disciplinas optativas, que compõem um grande número, estão mais de 26 opções de disciplinas optativas, nós temos no programa, e temos um conjunto dessas disciplinas, que são bem interessantes, porque elas são sob demanda. São disciplinas flexíveis, são os famosos tópicos especiais em biodiversidade e evolução 1, 2, 3 e 4, assim como os tópicos avançados, tópicos interdisciplinares e biologia de campo 1 e 2. Apesar de ter uma base conceitual nas suas emendas, essas disciplinas são adequadas à demanda dos estudantes, podendo ser disciplinas específicas sobre determinadas ferramentas, que podem ser úteis em um determinado momento do curso aí, para desenvolvimento de suas dissertações e teses. Desta forma, neste semestre corrente, temos uma disciplina de tópico especial em biodiversidade e evolução 3, denominada Ferramentas Modernas para Ilustração Científica da Teoria Prática. Então, para o nosso público interno, para os alunos de mestrado e doutorado, essa se trata de uma disciplina e nós entendemos, pela amplitude de sua temática, pelo sucesso que fez internamente, que a gente poderia abri-la para um público externo, para um público mais amplo, através de um curso de extensão. Então, a disciplina vai ser ministrada pelo professor Caleb Califre, com esse mesmo título, como um curso de extensão. Então, abrimos 15 vagas, o processo tanto de divulgação quanto seletivo foi todo online, a disciplina está sendo ministrada de maneira remota, né, online, entre dia 2 de maio até o dia 20 de junho, às segundas e quintas-feiras, das 7 às 21, das 7 da noite às 21 horas. Então, esse curso foi divulgado nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, e nós tivemos um grande número de inscritos estudos imediatamente após a divulgação, então revelou aí que, de fato, o curso, ele tem uma uma abrangência, uma expectativa, a expectativa nossa foi bem aceita e tudo mais, e com essa tamanha aceitação, nós entendemos que deveríamos abrir um pouco mais de vagas, então saímos de 15 vagas, como para 25 vagas, para o público externo, além de gravar todas as aulas teóricas e disponibilizar no nosso canal do YouTube, para todas as outras pessoas que não conseguiram aí ser selecionadas. Obviamente que não daria para selecionar todos, porque tem uma parte prática, uma parte que o professor precisa de fazer um acompanhamento mais personalizado, então a gente ampliou de 15 para 25 vagas. Então, dessa forma, eu já gostaria de apresentar o professor Caleb, já agradecendo ao seu aceite em participar conosco neste momento, neste semestre, oferecendo essa disciplina. O professor Caleb Martins é graduado em Ciências Biológicas pela UNESP, Campus Jabuticabal, fez mestrado e doutorado em Ciências na área de Concentração e Entomologia pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, realizou o pós-doutoramento no Instituto de Biologia da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, tem experiência na área de Zoologia, com ênfase em Zoologia de Invertebrados, atuando principalmente nos seguintes temas, entomologia, controle biológico, evolução, taxonomia e sistemática de equisápida, especialmente de neuropterida. Atualmente é membro do Conselho da Associação Internacional de Neuropterologia, pesquisador associado do Sistema Nacional de Investigação do México, e está atualmente prestes a assumir uma vaga de professor visitante na Universidade Estadual do Maranhão. Então, eu agradeço demais o professor Caleb por ter aceito participar conosco desse semestre do PPG Bioevo, assim como do seu entendimento pela grande procura por essas vagas do curso de extensão e ter permitido que a gente abrisse e ampliasse de 15 para 25 vagas, assim como a gente pudesse gravar o seu curso e disponibilizar no nosso canal do YouTube. Muito provavelmente, segundo ele próprio, nós teremos novas edições desse curso nos próximos semestres, mas já fica aqui as aulas teóricas gravadas para quem não pôde participar presencialmente agora desse curso. Então, muito obrigado, Caleb, agradeço a todos os que se inscreveram, especialmente esses 25 que estão acompanhando aqui como curso de extensão, e mais os alunos de mestrado e doutorado do PPG Bioevo, que vão acompanhar como discentes da disciplina. Então, muitíssimo obrigado e um ótimo curso para todas, todos e todos. Bom, pessoal, então a ideia de hoje era a gente se conhecer um pouco, fiquei bastante feliz com o pessoal que está animado, e a minha ideia dessa primeira aula teórica é a gente falar um pouquinho da ilustração em geral, um pouco da história dela e ver o porquê é importante utilizar a ilustração ou não, quando utilizar, certo? Bom, primeiro, o que a gente pode falar como ilustração científica, né? Tem várias definições de ilustração científica, então, por exemplo, tem ilustração científica e é componente visual da divulgação da ciência. A ilustração pode ser definida como representação gráfica de conceitos ou teorias científicas. Mas o que eu mais gosto é desse artigo, que é um artigo bem interessante para quem quiser ler, com o Fernando Corrêa, a ilustração científica é um domínio gráfico que concilia a ciência e a arte. Eu acho que é bem isso, né? A gente junta, exatamente, utiliza a arte para auxiliar na ciência, então, é uma definição que eu acho que é bem feliz. Então, a ciência e a arte, ela está numa simbiose, no caso da ilustração científica, e gera uma ferramenta de grande comunicação visual. Ela tem um poder fantástico e tem um potencial gigantesco, tanto para comunicar e para divulgar a ciência em geral. Porque a gente, o ser humano em geral, tem uma relação antiga muito forte com desenhos em gerais, desenhos gerais e ilustração geral. Então, inclusive, estudos falam que a primeira forma escrita de linguagem foi em desenho, certo? Então, a gente pode pegar desde desenhos quando é criança até desenhos animados, até desenhos animados, tatuagens, então, a nossa relação em geral com desenho é bem bem forte. Mas aí vocês vão me perguntar, ô Caleb, eu posso sair desenhando assim, do jeito que eu quiser? Minha resposta é que sim, se você quiser sair desenhando, pode sair desenhando, eu acho que ajuda bastante, eu gosto. Mas se for para a ilustração científica, tem as técnicas corretas, tem os meios corretos, então, por exemplo, alguns substratos, como papéis, plásticos, algodão, tem vários substratos que são utilizados, tem vários meios, como lápis, tem aquarela, tem tintas em gerais, tem carvão, pode utilizar vários meios diferentes. E os mais recentes agora são os softwares, que, por exemplo, o Illustrator me ajuda bastante. Eu, quando vou desenhar a mão, por exemplo, eu gosto de desenhar muito com caneta Bic, porque, bom, aprendi a desenhar com ela, então, eu sempre utilizo muito a caneta Bic, a Nankin, e utilizo muito o Actos, né, para fazer sombriamento, mas, quando é ilustração científica, normalmente, eu utilizo o software. Então, mas, qual que é a diferença do desenho e da ilustração? A principal diferença é que a ilustração tem que ter uma certa precisão e clareza, certo? Nos elementos, sobre os elementos que a gente busca demonstrar para o público em geral. Por isso, a ideia é converter as evidências científicas de um modo mais fácil, mais didático, com o público-alvo, pode ser desde crianças até adultos cientistas ou não cientistas, de tal, a ideia é sempre deixar de um modo mais fácil. Então, falar um pouquinho do histórico, bem rápido, da ilustração. A gente pode começar desde lá da arte paleolítica, certo? E, principalmente, na arte paleolítica superior, no período superior, que se estende aproximadamente entre 30 mil e 9 mil e 500 anos, antes de Cristo. Isso, para ter uma ideia, foi antes da agricultura e da domesticação de animais. Então, foi há muito tempo atrás. E, basicamente, nessa época, as ilustrações surgiram, pois o ser humano ainda estava tentando compreender a natureza de volta dele. E um método fácil foi em representação bidimensional, ou seja, desenho em paredes, nos murais, que também tem arte miniatura, certo? Então, tem várias evidências do paleolítico superior. Alguns exemplos, está na caverna de Chauvet, na França. Tem vários desenhos de animais. Normalmente, os desenhos eram de animais, principalmente bisões. Tinha muitos equinos, em geral, também. Então, tem um certo nível de detalhe, se a gente pensar que isso pode ter ocorrido até 30 mil anos atrás, é em primo, nos desenhos. Um outro exemplo é a caverna de Altamira, na Espanha. Tem o teto todo pintado, com as ilustrações de animais. E também tem a arte miniatura, que a gente pode utilizar, como, por exemplo, essa miniatura da Alemanha, ou a Bênus, também, que foi encontrada na Alemanha. E aqui não é o paleolítico, mas no Brasil a gente tem várias ilustrações de pinturas do Pepsi. Para quem gosta, quer conhecer, eu indico o Parque Nacional Cavernas do Peruassu. Tem mais de 140 cavernas. E várias delas têm acesso fácil para o pessoal e é incrível, pois uma grande quantidade de sociedades diferentes passaram por lá. Então, tem diferentes desenhos. E é interessante porque os meios que eram utilizados para a ilustração são diferentes. Então, tem desde pedras e algumas análises encontraram até sangue para a coloração vermelha, por exemplo. Então, para quem se interessa, o Parque Nacional, através do Peruassu, está no norte de Minas. É sensacional. Eu já estive lá e eu acho que vale a pena visitar. Bom, outra sociedade que é muito famosa pelas suas ilustrações são os egípcios. Tem suas decorações de murais antigas, principalmente nas tumbas egípcias. E tinham representações muito precisas. A tarefa era, basicamente, preservar tudo o mais claro possível e permanente. Então, o que a gente tem de bem diferente aqui são as regras e os códigos de representação que eles utilizavam. Que eram incríveis. Então, tinha várias ilustrações de invertebrados, pássaros e mamíferos. E que eram desenhados com tanta veracidade, com tanto detalhe, que ainda poderia conhecer espécies. Então, o exemplo mais conhecido é o que está no Mastaba de Nefermati. Para quem não conhece, Mastaba é um tipo de sarcófago. Seria, assim, de modo quadrado, retangular. E o Nefermati foi o filho mais velho de Senefero. Foi um faraó e o fundador da quarta dinastia egípcia. Então, era algo importante. E em seu Mastaba, onde seu sarcófago tinha os famosos gansos de Meidon. Porque Meidon é uma região do Egito que tem uma grande quantidade de sarcófagos. Então, é bem reconhecida. E os gansos, de tão detalhados que eram, ainda é possível reconhecer as espécies. Tem vários artigos discutindo isso. Então, devido ao grande detalhamento das ilustrações, na época, ainda conseguimos encontrar quais espécies seriam as representativas disso. Isso também ocorre para invertebrados. Aqui é um exemplo do meu grupo. Esse da esquerda, aqui esse desenho, tem várias tumbas, de faraós, principalmente. E é interessante, pois ele é igualzinho a essa larva, principalmente, o tórax e a cabeça, de Nemopterid, de Neuróptero. E essa espécie, Necrófinos arenários, ela ocorre em toda essa área. Para quem não conhece, esse é o adulto. A gente não tem no Brasil, infelizmente. Mas é possível reconhecer como, por exemplo, essa ilustração poderia ser representativa desse incêndio. Outro ponto importante seria relacionar a Grécia à Roma Antiga, pois na Grécia houve um grande progresso no estudo de ciências naturais, e isso a ilustração está diretamente relacionada, por exemplo, no Hipócrates e Aristóteles. E, infelizmente, poucas pinturas ou ilustrações sobreviveram da Grécia Antiga, mas como uma boa parte da arte romana absorveu e copiou a arte griga, tem como o pessoal utilizar isso para comparar. Posso continuar? Porque tomo uma mensagem. Pode seguir. Ah, beleza. Mas o importante aqui na Grécia da Roma é que começaram várias obras enciclopédicas. Então, por exemplo, aqui a gente pode utilizar a História Naturalis de Plínio Velho, que tinha várias ilustrações, e também o Fisiólogos, que é anônimo, ninguém sabe quem fez, do ano 50 d.C. e tinha principalmente um fundo alegórico e simbólico nas ilustrações. Então, as ilustrações aqui também começavam a ter uma parte mais simbólica. Bom, aí entramos na Idade Média, após o colapso do Império Romano, eles pararam de observar diretamente a natureza e as ilustrações basicamente viraram cópias de vários textos. e as ilustrações também, nesse período, perdeu muita relevância em favor de textos, especialmente religiosos. A diferença é que nas primeiras culturas, por exemplo, era difícil distinguir arte, ciência e religião, e na Idade Média começou essa definição e essa separação, principalmente na religião, a ciência. E, nessa época, a gente teve perda de precisão nas ilustrações, pois tinha, por exemplo, a construção de, que eram muito importantes na época, dos bestiários. Os bestiários tinham um objetivo mais dignificar os animais, então, tinham uma ideia de tornar mais simétricos e alegóricos, simbólicos e também decorativos. Bom, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, já entrando um pouco mais recentemente, no início do século XVI é onde a ilustração científica começou do modo que a gente conhece hoje, ou seja, ela tinha mais precisão e tinha um objetivo bem científico. Até então, tinha, como, por exemplo, aqui os desenhos, tinha uma parte alegórica, uma parte religiosa, que começa mais uma parte científica. Então, nessa época, era uma era de ciência que estava começando a amadurecer e, baseado nisso, os modos de representação também mudaram muito. E tiveram vários motivos, aqui eu cito alguns, para o fortalecimento da ilustração científica. Então, por exemplo, as viagens marítimas, principalmente da Europa, as descrições e o sistema do Linneu, ajudou bastante. Aperfeiçoamento das técnicas de impressão e a evolução dos microscópios. Como isso influenciou na ilustração. Então, aqui, só relembrando que começou, como eu falei, a ilustração como a gente conhece. A ilustração, a ciência, ela está uma de mão dada com a outra e uma alimenta a outra, certo? A partir desse momento. Então, no início do período moderno, um dos motivos que auxiliou no fortalecimento, na importância da ilustração científica, foi a expansão marítima europeia. E por que isso auxiliou na ilustração científica? Pois, com as novas descobertas, inclusive do novo mundo, começaram as descobertas de novas espécies, de novos materiais. As ilustrações auxiliaram na descrição de novas espécies. Nessa mesma época, ocorreu o sistema de classificação do Linneu. Então, começou um período de grandes descrições, de grandes números de espécies. E a ilustração veio ajudar nisso. ela também serviu, além de descrever as novas espécies, os novos materiais, como uma prova de existência. Então, o pessoal chamava de natureza portátil, ou seja, tinha os livros de ilustrações. E a ilustração era uma maneira de facilitar a tomada de decisões, pois tinham como mandar ilustrações nos locais novos, descobertos, para o pessoal que tomava decisão, andou. Um exemplo da importância das ilustrações, por exemplo, é o Dodô, o pássaro Dodô, que, infelizmente, foi extinto. Ele é das Ilhas Maurício. Essa ilha foi descoberta em 1505. E o Dodô tem histórias que foi descoberto principalmente perto de 1600. Mas, infelizmente, um pouco depois, ele foi, poucos anos depois, ele foi extinto, pois era, ele não tinha medo dos humanos, pois não tinha predadores naturais e não voava. E era uma ave grande que tinha um, que dava como anúncio para várias pessoas, para os marinhinhos, principalmente. Então, aqui, a gente tem exemplos das ilustrações dessa época do Joris Laern, que é um ilustrador que estava junto com o almirante Arminzum quando chegou nas Linas Maurício. Então, essa é considerada a principal ilustração do Dodô, de 1602. E dá para ver que tinha uma grande quantidade de detalhes. e dá para ver aqui, por exemplo, em 1601, foi quando o ilustrador, no caso, o Joris, começou a estudar o material, ou seja, estudar o Dudu. Então, isso é uma parte importante que a gente tem que lembrar que é bom de a gente conhecer o que a gente vai ilustrar. Talvez é necessário estudar um pouco do material, do nosso modelo. E, em 1440, ocorreu algo importante para todo mundo, que foi a invenção da prensa de tipos móveis. Ou seja, a partir de então, ela foi inventada pelo Gutenberg, que era possível ter o maior número de cópias de livros de modo mais rápido e menos custoso. e isso mudou um pouco a história, pois até então os livros eram basicamente errados e eram exclusivos para grupos sociais, pedidos como Flávio e Nobrego. Mas, com a invenção da prensa de tipos móveis, era possível fazer mais cópias com menor custo e, pela primeira vez na história, os livros eram mais acessíveis. E isso foi diretamente com a ilustração, ou seja, a ilustração tomou uma importância pedagógica de ensino, principalmente. Então, as ilustrações não eram mais meramente decorativas e tinham um complemento funcional e dispensado do argumento científico. Então, várias vezes eram como validador do que era explicado no texto. Então, a partir daqui, tinha textos misturados com imagens. até então, normalmente, era um pouco separado o texto com as imagens. Então, isso torna a leitura mais fácil, a compreensão mais fácil. Na segunda metade do século XVII, tivemos outro evento que foi muito importante, que foi o aperfeiçoamento do microscópio. E o que acontece com o aperfeiçoamento do microscópio? deu uma grande mudança no modo de visão em relação à natureza. Ou seja, com acesso a uma nova área de estudo e essa área de estudo a ilustração era muito importante pois, às vezes, o que era visto no microscópio não poderia ser mostrado para o público em geral ou para outros cientistas. Então, necessitava da ilustração como modo de preservar e de demonstrar o que era visto no microscópio. Então, normalmente as ilustrações nessa época foram modificadas um pouco. Então, ela era do modo de menos um para mais um, ou seja, um quadro mais geral para um quadro particular e também era construída uma iconografia de acordo com essas referências visuais. Ou seja, as ilustrações eram numeradas e estavam de acordo com o texto. Então, aqui as ilustrações elas apoiavam e comunicavam descobertas à comunidade científica. Inclusão de imagens muito precisas começaram a partir de então. Então, um exemplo foi o Anton com o microscópio caseiro que ele fez. Ele foi o primeiro a observar e descrever organismos celulares. Então, aqui tem uma ilustração dele. Então, é possível ver que já tinha um visual um pouco mais, como a gente conhece, um pouco mais científico. e outro muito importante foi o Roberto Fouck. Seu livro Micrografia fez imagens sensacionais e com grandes níveis de detalhes. Como, por exemplo, a pulga, a traça, a formiga. Então, dá pra ver que tinha um grande nível de detalhes. E, como eu falei, a ideia era demonstrar o que poderia ser visto pelas lembras que só temos o crosfórum. Então, a partir de agora as ilustrações necessitavam de uma representação muito mais precisa do que era visto. E também tinham um objetivo de representar ideias ou reconstruções de novas descobertas. Por exemplo, o que ocorreu é reconstruções de animais fósseis. Um exemplo que vou utilizar é o plesiosal. o primeiro esqueleto fóssil encontrado completo foi pela Mary Ann em 1823. Esse está no Museu de História Natural de Londres. o museu é incrível. Esse museu eu já estive lá por sorte. E no museu tem um programa do Google de educação que tem como você entrar no museu e tem como você ver esse posto e esse plesiosauro de cria-vida por meio de um modelo 3D. Isso é online então se vocês puderem entrar no museu vale muito a pena. É incrível para você acompanhar o plesiosauro com o mouse e tudo mais. e mais o objetivo aqui é o que? É demonstrar como que por exemplo nessa ilustração do Richard Owen a ilustração ela era importante para representação de fósseis também a partir desse momento. Outros exemplos de estudos decisivos da história natural que demonstraram que a ilustração era fundamental é do Georges Cuvier que foi um morfólogo assim estudante de morfologia incrível dá para ver pelos detalhes de suas ilustrações da literatura e do mastodonte dá para ver como as ilustrações eram importantes para a representação do que era visto. Então já no século XX a linguagem específica da comunicação científica bem como sua forma de reprodução os interesses e as técnicas mudaram então a ilustração passou de ser uma simples ferramenta decorativa ou para representação de novas espécies ou reconstrução de seres extintos ela inicia principalmente agora a fusão de ciência e arte e um exemplo muito claro disso são o livro de Ernst Heckel o Art Forms of Nature que tem mais de mil pranchas desse formato que são muito detalhados mas dá para observar que tem muito de arte neles então por que que eu quis falar um pouco da história da da ilustração bem rapidamente isso porque eu acho importante a gente ter em mente que a ilustração ela é basicamente um reflexo da época em que a sociedade está então tem que ter isso em mente e ela se lia muito como falei na parte pedagógica na parte de ensino na parte de ilustração e também é uma ferramenta importante para outros pontos políticos por exemplo ou para demonstrar demonstrar ideias então e ela vai mudando conforme a gente vai aprendendo mais por exemplo um exemplo bem claro são as ilustrações de espinossauro essa é uma das primeiras ilustrações então se a gente vê o espinossauro nessa ilustração ele é parece quase o Godzilla então ele é bem grandão parece um carnotauro e tem uma pose de tripé a segunda que já é em 1990 ele é mais parecido com o baryonyx e aqui a terceira que é a mais recente então por que que eu coloquei esse exemplo porque é possível observar como que o maior acesso a informações pode modificar ilustrações então mesmo de coisas que a gente acha que já compreende muito bem certo então aí já entrando no século 21 o século 21 a gente teve uma grande evolução tecnológica incrível e muito rápida então isso vai influenciar diretamente a sociedade diretamente nosso modo de ilustração então por exemplo a gente já vai ter microscopia eletrônica de barredura a gente vai ter pra quem não conhece esse é um micro CT scan ou seja que são micro tomógrafos a gente já tem como ver todas as estruturas internas é incrível assim para estudar anatomia para estudar morfologia interna de por exemplo de insetos que são muito pequenos mas tem de outras de outros animais de plantas em geral então daqui é só um exemplo de como a tecnologia já está muito avançada e está ajudando bastante e onde a gente tem por exemplo fotos de estrelas e galáxias até a foto de um único ato a gente tem tudo isso tem os softwares que nos ajudam bastante esses são dois exemplos basicamente o Adobe Illustrator e o CorelDRAW aí vocês vão me perguntar Caleb com essa quantidade de tecnologia e essa quantidade de métodos para tirar fotos desenhos e possível ver internamente com micro tomógrafos e tudo isso por que que a gente vai desenhar por que que a gente vai ilustrar e aí minha pergunta toda vez que me perguntam isso eu respondo por que não tipo por que não ilustrar mais essa técnica pois por exemplo os desenhos aqui são exemplos a gente pode utilizar as duas técnicas fotos e desenho então aqui como eu comentei eu ia demonstrar alguns exemplos de ilustrações minhas essas são minhas e a ideia é sempre tornar a compreensão mais fácil então desde fotos o desenho ele auxilia na compreensão da foto então por exemplo aqui a parte de editada que a gente está discutindo às vezes em fotografia não vai sair ou se sair não vai sair tão claro então a gente pode utilizar os desenhos certo outro ponto é que em vários lugares às vezes não tem como tirar fotos isso eu falo por experiência eu já tenho lugares que eu precisei desenhar e dá pra você desenhar se souber desenhar você pode publicar seu artigo sem fotos é claro que com fotos fica mais bonito mas às vezes não tem como então é só no desenho mesmo o acesso é mais fácil também o custo é mais baixo se você conseguir um microscópio normal se tiver uma câmera clara uma câmera lúcida você consegue desenhar e consegue passar pro vetorizar no software e com isso publicar mas aí o que eu defendo sempre isso toda vez que me perguntam é utilizar o maior número de técnicas possíveis por exemplo também é de um outro trabalho nosso aqui a gente utilizou o microscópio eletrônico de barredura pra demonstrar as cerdas por quê? porque a gente achou que era o modo mais prático e mais claro de demonstrar os diferentes formas das cerdas utilizamos ilustração pois por exemplo na foto não sairia tão claro os escleritos da larva aqui e também utilizamos fotos isso tudo no mesmo artigo então pra demonstrar o avos então assim quanto mais a gente souber de técnicas mais vai nos ajudar eu acho que a ilustração pode nos ajudar em outros pontos por exemplo esse é um exemplo às vezes a gente não vai ter acesso por exemplo a espécimen mas às vezes o espécimen já tem algumas partes desenhadas na literatura então tem como você redesenhar e modificar pra utilizar no seu trabalho certo? outro ponto da ilustração que é importante ressaltar é que às vezes existem alguns processos que não tem como tirar foto de jeito nenhum por exemplo se a gente quer demonstrar todo o processo bioquímico da fotossíntese a gente pode desenhar mas como que a gente vai tirar foto disso? é impossível é muito complicado então a ilustração ajuda nessa parte pedagógica também aqui é outro exemplo e esse é pra demonstrar como ela pode nos ajudar também esse mapa fui eu que fiz e o que acontece nesse mapa é o seguinte esse mapa eu juntei dois mapas de trabalhos diferentes que eu precisava só que tinha um que era mais na parte norte aqui na parte do México uma parte norte e outra que era uma parte sul só que não tinha nenhum mapa que juntar os dois desse modo então tem como a gente eu vou ensinar vocês por exemplo deixar um mapa um pouco mais transparente deixar juntar os dois mapas nesse caso que eu queria e em outra camada eu fui lá e desenhei esse mapa e colori então isso tudo eu fiz a partir do zero também então tem como a ilustração ajudar a gente em outros métodos não somente por exemplo o desenho da genitada pode ajudar a gente em outros pontos do nosso trabalho que pode ajudar pode fazer diferença na parte de compreensão do da informação que a gente quer certo e aqui é um exemplo também é um logotipo então eu comentei que só com a parte básica do illustrator a gente consegue fazer esse daqui eu fiz também para o simpósito vai ter em breve e é basicamente fiz tudo no illustrator basicamente como eu falei é com a parte básica você só precisa aprender a fazer o traçado e a fazer o preenchimento isso o resto bem fácil a parte de certo é fácil também a gente vai aprender então assim qual que é o meu objetivo aqui no fim de tudo isso é demonstrar que a ilustração sempre esteve presente com com a nossa sociedade com o ser humano em geral ela vai continuar sofrendo mudanças e que eu acho que o mais inteligente da nossa parte é utilizar todas as técnicas possíveis que a gente pode utilizar então vou superar a favor de fotos em partes por exemplo hábitos a foto faz uma coisa incrível é uma representação incrível mas às vezes a genitália fica mais fácil no desenho ou por a foto da genitália adicionar uma ilustração e então o objetivo é esse o meu objetivo principal aqui é demonstrar para vocês ensinar os passos básicos e eu acho que vai ajudar um Adobe Illustrator do Photoshop o Photoshop é basicamente limpar as fotos montar as pranchas no Photoshop quando montar pranchas no Photoshop e quando montar Illustrator isso também é importante saber e nesse daqui é o Photomerge ou Photomerge não Photoscape Composer que é que eu utilizo bastante ele tem algumas ferramentas de edição de imagem que é bem fácil e auxilia bastante por exemplo de contraste de imagem e a ferramenta do carimbo do clone ele também é mais fácil então hoje basicamente foi isso certo era só para dar uma introdução de imagem Obrigado.